Obrigado, senhor presidente, queria cumprimentar aqui os nossos vereadores, a nossa TV Câmara, o pessoal que acompanha a gente online e os companheiros e companheiras aqui do movimento de moradia que se fazem presente aqui na galeria. Muito importante a participação de vocês nessa importante discussão sobre aquilo que no começo a gente nomeou como revisão do plano diretor, mas no transcorrer do percurso se tornou um novo plano diretor e esse plano diretor não carrega nele um olhar mais atento da cidade como um todo, das populações em vulnerabilidade e da questão de deslocamento pela cidade. Então nós vamos estar enfrentando ao longo dos anos um adensamento maior, inimaginável e com uma mobilidade zero. A pandemia trouxe para nós uma falsa impressão de que dava para andar de carro em São Paulo, mas antes da pandemia já não se dava para andar muito. agora a gente está voltando com um congestionamento cada vez mais gigante. Então, senhoras e senhores, sem muita delonga, esse plano diretor, essa revisão do plano diretor que está sendo apresentado para a votação no dia de hoje, ele não traz, na minha opinião e respeitando aqui várias intervenções que já foram feitas, apontuando problemas do plano diretor, ele não traz para mim uma questão muito importante. Eu que tenho uma formação técnica não traz um estudo técnico de impacto do que vai ser isso no futuro. Quer dizer, eu tenho uma questão hídrica, eu tenho uma questão hidráulica da cidade. Como é que é esse impacto que pode chegar a 2 milhões de unidades? Como é que você vai escoar água? Como é que vai ser o esgoto? Como é que vai chegar água potável? Como é a questão da rede elétrica? Não há nenhum estudo aqui que possa discutir sobre essa questão. E nós estamos no município de São Paulo, onde nós temos uma universidade e várias universidades que têm know-how, que têm história de estudo aqui no município de São Paulo. Foi desprezado. Todos os técnicos aqui que ajudaram a fundar a Universidade de São Paulo, que estão lá no Mackenzie, que estão na escola da cidade, foram desprezados qualquer estudo técnico. Porque para fazer esse estudo técnico precisa de tempo, precisa de debate, precisa de fazer a discussão política sobre eles. Precisa olhar qual é o efeito que isso vai dar para a população como um todo. Nós não discutimos as questões cruciais dessa cidade. O vereador Helene, lá na nossa querida São Mateus, na cidade de Tiradentes, ali na Ragebischof, antiga estrada do Iguatemi, que está sendo feito um monotrilho, que está criando um transtorno na nossa região muito grande. Nós não estamos discutindo essas questões. Nós não estamos discutindo, sabe, uma questão importante? A APA do Parque do Carmo, que está sofrendo cada vez mais um desmatamento, lógico, uma pressão por moradia popular. Mas isso não está sendo discutido. Nós estamos jogando fora uma oportunidade única no município de São Paulo de discutir a questão ambiental, muito importante, no presente, muito importante para o futuro dessa cidade. Como é que essa cidade vai ser nos próximos anos, com esse adensamento, com o aquecimento global, com a questão do sombreamento na cidade? Isso não está sendo olhado. Então, quando a gente pede mais tempo para o debate, nós queremos que venha até nós esse tipo de estudo para iluminar as nossas decisões. Porque o parlamentar aqui tem que ter uma iluminação sobre as decisões dele. E a iluminação que a ciência traz é muito importante para nós. Então, hoje, mais uma vez, independente do que vai acontecer, nós, do Partido dos Trabalhadores, a bancada do PT fez muito esforço para melhorar o que está aí. Porque estava muito ruim. A bancada do PT foi lá, discutiu, se expôs, fez enfrentamento. Nós também, da bancada do PT, não nos sentimos contemplados ainda com essa revisão. Nós queremos dizer o seguinte, que essa revisão não nos convenceu que essa cidade que a gente pensa para o futuro vai ser mais humana, vai ser menos desigual, menos racista, menos homofóbica. Então, nós vamos continuar aqui, cerrando fileiras e votando contra essa revisão do plano diretor. Obrigado, companheiros e companheiras.